Foi um crime que causou muita comoção na população da região de Faina e das cidades vizinhas. Foram três indivíduos que, após tomarem a confiança do senhor, passou a frequentar a casa dele com o intuito de usar a internet, um laço de amizade. Mas esses aí, tendo tomado conhecimento que ele tinha vendido alguns animais, foram lá para subtrair o dinheiro oferido na venda. Com isso, eles chegaram, o senhor estava na ordem do leite e fez a contenção dele, amarrou, levou ele para dentro da casa, deixou ele amarrado lá de forma que ele acabou na óbita pelo enforcamento. Capitão, a família, me fala, tem alguém da família que tem conhecimento disso que aconteceu? Tem sim. O fato, se eu me engano, ocorreu na quinta-feira pela manhã e os familiares, ele morava sozinho, mas ele tem muito parente ali na região, mora na cidade. Então o pessoal começou a procurar e como não encontrava, arrombou a porta e nesse momento deparou com essa cena lastimável. Sabe o que eu vi preocupada, Capitão? É que isso tome gosto, sabe? Vire gosto por parte dos bandidos. Porque muitos idosos, gente, tem coisa melhor que morar na roça, é a paz, é o cantinho da pessoa. E você pode ter certeza que essa propriedade rural pequenininha aí, você vê o senhor mesmo que fazia, né? Ali todo o trabalho, braçal, gostava mesmo de cuidar dos animais, né? É o ganha-pão dele. Fora isso, é o amor da vida dele. Na verdade, era. Vou ter que usar o tempo verbal no passado, porque infelizmente esse homem foi assassinado dessa forma covarde. Quando os senhores abordaram os criminosos, qual foi a reação, primeiramente, da fala desses canalhas e da postura que eles tiveram diante de um crime confessado? É, num primeiro momento, eles negaram a prática do crime e depois eles confessaram até com riqueza de detalhes. Um ficou jogando o crime para cima do outro, porém eles praticaram o crime em concurso de pessoas, né? E levaram dinheiro? Conseguiram levar esse dinheiro dessa vítima? Na verdade, o dinheiro, ele fez uma transação bancária, mas eles levaram outros pertences, celular, cartão de banco. Inclusive, as equipes ainda estão em diligência. Acho que nesse momento eles já conseguiram recuperar o celular com o receptador. E com relação ao cartão, acreditamos que eles subtraíram a senha também, tiveram acesso a essa senha, que já gastaram até um dinheiro já desse cartão, na oficina da região. Vou dar mais detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações. Vou dar mais detalhes.